E você acha que, tipo, você falou que tem o negócio da Praça Nossa que tem o coletivo, né? O grupo. Tem o coletivo. E o stand-up é muito sozinho, assim, né? Eu acho que isso é um problema. Por exemplo, esses dias eu tava pensando que tinha dia que eu escrevia o dia inteiro, ou o dia inteiro. Tentava escrever ali durante o dia e a noite ia pro show, mas durante o dia inteiro, até as nove horas da noite, eu não falava com ninguém. Isso rola um processo de socialização. Você vai virando uma outra criatura, né? E eu acho que, às vezes, falta um pouco desse coletivo pro comediante porque, às vezes, você fala pra um cara que você conquistou alguma coisa no meio da comédia e o cara acha que tem um amigo e você vê que o cara faz uma cara meio... Porra, que bosta, né? Tipo, tô perdendo. Sei lá, é uma coisa muito estranha que rola na comédia, sabe? São poucos amigos. Você acha que isso faz diferença mesmo? Isso é. O stand-up, ele é muito ego, né, cara? Por isso que eu me incomoda muito. Me incomoda, assim, eu me saboto bastante, mas eu sinto que se eu não me sabotar, eu tenho que enfrentar muito colega de trabalho. Se eu não me sabotar, eu tenho essa sensação. Dá a sensação que se eu me destaco um pouquinho, chegam umas coisas pra mim que eu falo puta merda, mano. Ninguém percebe que eu sou uma mãe de família, fodida, sabe? Sem grana, agora, tentando recuperar. Eu vou continuar... Olha, eu vou ser... O Jim Jeffries, ele tem um texto que ele fala que ele perdeu dinheiro por causa de um processo, né? E agora eu sou famoso e pobre. É exatamente o que eu tô ficando. Famoso e pobre. Porque eu vou continuar na Praça É Nossa trabalhando muito tempo pagando pro governo. Porque eu tô devendo pra caralho pro governo e pro banco. É um banco da praça sustentando o Bradesco. Vai o dinheiro dali pro... Minha conta do Bradesco tá bloqueada, minha conta pessoal, por causa de um processo que eu não resolvi até hoje. E já recebi 40 advogados pra fazer de graça, só que eu mandei mensagem pra um com os documentos, ele não me respondeu de volta, agora eu não sou capaz de confiar em nenhum outro. Tô nessa. Parece minha vida amorosa, né? É, não sou capaz de confiar, aí estão no nosso advogado. Você ainda precisa? Ainda preciso. Ainda preciso de um advogado pra resolver meu processo, mas... Eu te arranjo, eu te arranjo. Fiz direito, o que eu mais tenho é advogado. Não, mas você tem pagando, eu quero os de graça. É, pro bono. Você quer os pro bono, né? É. Tem que fazer permuta, fazer um story? Tem. Não pode. Acho que não pode. De advogado? Ah, pode. Eu dou o jeito. Eu faço o texto na praça. Minha pergunta é assim, viu? Eu faço um texto baseado naquilo que você vai me oferecer. Se você quer me dar silicone, eu faço um texto de boca de silicone. Mel, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que faz oito anos, essa semana, né, que o Márcio morreu. É isso? Caralho. Você conviveu bastante com ele, e aqui a gente nunca falou do Márcio. Eu acho um absurdo isso. Eu queria, assim... Quem vê essa boceta no cor? Exatamente. Precisa, essas histórias, elas precisam continuar sendo contadas. E a gente é tipo, mano, só tem comediante naquela parede, ninguém falou do Márcio, que é um absurdo isso. Como é que era a convivência com ele? Ah, o Márcio... O Márcio era muito legal, cara. Eu lembro de eu estar apavorada, quando eu comecei já, de estar fazendo... de fazer o próximo show com o mesmo texto que eu tinha, né? E a gente, quando está com cinco minutos, a gente acha que vai... Tem que crescer aquilo, né? Você não aguenta mais fazer os seus cinco minutos. E o Márcio Ribeiro falava assim, eu faço o mesmo texto há quatro anos, já relaxa, né, não sei o quê. Eu vou lá e... Obrigada, Márcio. Estou mais sossegada agora. Ele era muito boca suja. Ele pegava nos meus peitos. O Márcio Ribeiro ia... Nossa, como o Márcio Ribeiro ia estar nesse mundo de hoje, cara? Ele pegava nos meus peitos e falava... Ah, você está muito gostosa, meu! Tem história clássica com a mulher do Murilo Gana, né? Sabe isso? Sim. Ele fala... Murilo, posso bater punheta para a sua mulher? Fala, não. Tarde demais. Isso era muito... Isso era muito... Passar dos limites do humor, entendeu? Ah, é que os textos do Márcio Ribeiro eram muito politicamente incorretos, né? Nossa, eu estou limpando o show aqui, né? Para deixar. Ele tinha uns textos muito politicamente incorretos, né? Ele começava os textos tipo, comer uma gorda, dê a favor, né? Aí aquela... Aquela que... A clássica do... Para mim deu. A mulher que levantou no meio da plateia. Que é a piada do... Do... Da hóstia, né? Que ele foi na igreja, aí ele foi comer a hóstia, aí a hóstia ficou grudada no céu da boca, aí ele ficou tentando arrancar, aí ele não sabia se podia enfiar o dedo porque é o... É o corpo de Cristo, ele não sabia se estava enfiando o dedo no cu de Cristo. A mulher levantou na plateia, fez para mim, deu. E saiu. E foi embora. Era legal. Ele era casado com a... Com a Juliana, que era dentista. É... Eu lembro deles bastante preocupados com... Com a divisão do cachê do Seleção do Humor, que a divisão do cachê do Seleção do Humor era bem complicada, viu? Era bem complicada. Não era igualitário? Era... Não, não. Era por número de seguidor, né? É, isso me deixava muito traumatizada, muito chateada na época. Eu... Eu... Eu sempre sou chateada com essas coisas injustas, sabe? Porque... Eu antes era sindicalista, né? E aí entro para o stand-up e aí eu de repente eu tenho que aceitar o... Tipo, os fundadores do Seleção do Humor ganhavam tatis. E aí quem chegava ganhava meia cota, né? E eu fiquei ganhando a meia cota de comediante por seis anos. Caraca, velho! É, por seis anos. Por seis anos. Aí hoje em dia eu não tenho tanta amizade assim com Marcela Leal e tal. Por quê? Porque eu tenho um ranço disso, sabe? Eu não esqueço. Sabe? Eu saí chorando de uma reunião. Eu falei, sério? Que eu faço o meu trabalho igual de vocês e eu não ganho igual vocês? E eu nem sabia porque eu aceitava que o produtor me transferisse. Ah, você ficou sabendo bem depois, então. Depois de seis anos ou no meio do caminho? Não, é porque eu não prestava atenção no que estava acontecendo. Eu só falei, mano, até hoje eu ganho meia cota, é isso? Um dia eu soube que eu ainda ganhava meia cota. Eu achei que eu já ganhava igual todos eles, né? Até hoje eu ganho meia cota de comediante. É, até hoje. Porra! Caralho! Seis anos depois, né? Porra, todo mundo é profissional, tá todo mundo fazendo direitinho, né? Não é que, tipo, entrou um open e vai estar dando uma força por um tempo, né? É. Muito doido, né? Tem? Existe ainda a seleção? Não, né? Mas eles quiseram voltar. Ou o Bruno Mota fez o... Como é a roubadinha que você deu do Bruno no nome? Aí ele... Alguma coisa da seleção da comédia. Ah, é. Que, inclusive, o produtor, o Ale, mandou depois zoando, né? Falando assim, pô, copia, copia direito, caralho, né? É, mas eles tentaram, né? Voltar. A gente fez. Fez um show. A gente... Ah, foram vocês mesmos? Foi. E o Bruno Mota. A gente ainda zoou. Eu imitei a Marcela Leal no Stories, assim. Mas você ganhou a cota inteira, não? Tô brincando. Aí eu ganhei a cota inteira. Isso eu só vi no Seleção do Humor. Não vi mais em nenhum grupo. Mas eu lembro que o Márcio, apesar dele ser um cara, assim, bruto, ele tinha uma sensibilidade foda de falar umas coisas, tipo, que marcava, assim. Lembro que, um pouco antes ele morresse, ele fechou um iri com a gente e ele falou um bagulho que, tipo, nossa, fez minha vida, assim, por muito tempo, assim, sabe? Que era... Você fala uns absurdos, mas não dá pra ficar bravo com você. Nossa, tipo, é... Sabe aquela frase que o Chapéu fala pro Bill Burr? Tipo, nossa, tipo... Ah, alguém me entendeu aqui. O comediante mais velho, eu acho, é o mais experiente, é o que tem uma carreira mais definida, ele não consegue entender que uma frase dessa faz você sustentar o sonho por muito tempo. Quando eu vou falar com o Oscar, o Oscar Filho, é... Ele não... Eu sinto que eu falo pra ele e ele não consegue abraçar tudo que eu falo porque ele não entende que, tipo, assim... Meio que eu queria virar comediante por causa dele. Sim. Porque enquanto eu vivia comediante americano, só não era uma possibilidade. Eu não tinha uma... Tudo bem, era muito moleque, mas, assim, não tinha uma coisa tipo, não, vou entrar num bar e pronto. Não tinha isso. Então, quando eu decorava os textos dele pra contar em festa pras meus amigos ou pra quem estivesse ali, óbvio, primeiro ele não sabia nada de me tapear, não era nem isso, era só uma maneira de admirar aquilo, de ver tantas vezes que você decora. E quando eu falo isso pra ele, ele... Eu vejo no olho dele que ele tá, tipo, tentando entender. Mas por que você via tantas vezes o meu vídeo? Por quê? Porque, cara, aquilo ali era o... A semente de um sonho. Sim. Que você tava vivendo e que você abriu um lugar pra eu poder viver também. Você tava vivendo um pouco através dele. Exato! Exatamente. Eu tenho essa sensação com um comediante só no Brasil, que nem gosta tanto de mim. Apesar de... Me admirem algumas... Rafinha Bastos. Rafinha Bastos, eu vou fazer show do lado dele, eu fico nervosa. É a única pessoa que eu fico realmente nervosa. Eu ainda tenho... Acho que não sei se... Eu comecei pelo Rafinha, eu ainda vejo Rafinha... Eu vejo o Rafinha vivendo o meu sonho. Ele fazendo show nos Estados Unidos, ele tá vivendo o meu sonho. Então, eu vejo o podcast do Rafinha, eu já quero ouvir, sabe? Eu tenho um pouco disso. Por ele tá vivendo o meu sonho. E por ele tá tentando fazer exatamente o que eu tô tentando fazer. Eu vejo ele tentando falar, misturar o lado político com o lado pessoal ali. Apesar do Rafinha não ser tão profundo. Rafinha não vai tão profundo nos sentimentos dele, né? Ele tem uma fachada ali também. A maioria dos comediantes, né? Tem uma fachada. O brasileiro ainda não aprendeu a ser tão igual... Pelo menos os mais famosos, assim. Deu tempo, talvez, ainda, né? É. Ser profundo, igual os americanos, né? Mas tem alguns que são. Às vezes você pega e fala, nossa, o que era ali foi... Foi profundo, né? Gente, se vocês gostaram, você se inscreve aí, arrombado. Agora, se você quer ver na íntegra, quer ver a completa, é 20 reais a completa. Você vai pro Planeta Podcast. Canal Planeta Podcast. Tá bom?